O que você anda? Eu moro todos os meus lábios Sem que enlouqueci de amor Me apaixonei demais Maria é bom viver Só com Maria Maria é bom viver Maria, I love you Ai Maria Meu lago azul Meu sol de paz Se me toca bate um frio Mexe meu sangue Ou mais Que voz cigana Juro que marcou pra mim Você passou Fiquei assim Fui ao céu desci A luz do sol que me aquece Está em você Se triste estou já entendo Tenho que te ver Maria 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 Maria, 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 I love you